O Midas está prestes a fazer uma das maiores loucuras dentro do Fortnite, matando todos os deuses e trazendo um novo evento ao vivo para todos os jogadores estarem participando, pois é cara, se você quer saber que evento ao vivo é esse, como você vai conseguir assistir e participar, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. Salve, salve senhoras e senhores, beleza, manos, aqui quem fala sou eu, Blunker, e rapaziada, mal acabamos de iniciar, cara, temporada 2 do capítulo 5, já estamos tendo aí uma das temporadas mais agitadas de toda a história do Fortnite, a Epic Games, mano, deu mais uma vez a louca e colocou o Midas dentro do jogo, e junto com ele está planejando trazer um novo evento ao vivo, que eu, você e qualquer pessoa vai conseguir assistir dentro do Fortnite, que é o evento ao vivo da vingança do Midas dentro do jogo, que está praticamente pronto, e qualquer pessoa, cara, vai conseguir assistir, é isso mesmo, e agora, rapaziada, vou mostrar para vocês que evento ao vivo é esse, o que que vai acontecer, mano, o que que o Midas vai fazer para, obviamente, o moleque está desencadeando um evento ao vivo gigantesco dentro do jogo, com certeza, cara, se você é uma pessoa que está atenta e está jogando essa atual temporada 2 do capítulo 5, você tem a necessidade de assistir esse vídeo para você sacar o que que está acontecendo e ver o que que vai acontecer daqui para frente, então esse é um vídeo muito informativo aqui para todos vocês aqui desse YouTube, beleza? Então, sem mais relongas, rapaziada, bora lá para o vídeo, só queria pedir antes o seu like e também a sua inscrição, porque vai fortalecer demais, e também, família, caso for possível, não esqueça, velho, apoiem Blunker1 na loja, esse canal só está de pé, eu estou postando vídeos diariamente, porque tem uma quantidade de pessoas humildes, cara, que estão me apoiando na loja de itens, se vocês pararem de apoiar, o canal, obviamente, vai acabar, então, muito obrigado a cada apoiador, fechou? E é isso, rapaziada, já enrolai demais, mano, sem mais relongas, vamos falar, mano, sobre esse novo plano do Midas e também sobre esse novo evento ao vivo que vai estar acontecendo dentro do jogo. E bom, rapaziada, antes de eu falar para vocês sobre o Midas e também as consequências desse evento ao vivo que ele vai trazer para nós, jogadores, aqui dentro do jogo, eu preciso mostrar para vocês, com urgência, algumas paradinhas, mano, que estão acontecendo com o Fortnite, que, com certeza, velho, você aí acabou não percebendo, nessa temporada 2 você precisa perceber essas coisas aqui para você ficar mais ligado e atento ao jogo. E, com certeza, moleque, uma coisa que você deixou passar despercebido é sobre o modo em primeira pessoa no Fortnite, sim, foi totalmente confirmado pela Epic Games essa semana que ela já está trabalhando, cara, um modo de primeira pessoa para implementar dentro do jogo. Na real, o que tudo indica, até o final desse ano de 2024, a Epic já vai colocar 100%, mano, o modo em First Person, no caso, você tem aquela visão ali como se fosse do seu personagem. E isso, querendo ou não, moleque, vai ser muito inovador para o game, afinal, ter primeira pessoa é de extrema importância em um jogo de tiro, tá ligado? E já temos até mesmo aí uma demonstração e uma imagem vazada de como está ficando esse modo dentro do jogo, e é essa aí que vocês estão vendo na tela agora. Acabou de vazar, cara, em uma conferência da Epic, e eles estão mostrando aí como é que vai ficar, cara, esse novo modo assim que ele for implementado, rapaziada. Uma curiosidade sobre isso é que a Epic, cara, há mais de 4 anos, eles estão, cara, trabalhando para trazer esse modo dentro do jogo. Desde a temporada 2 do capítulo 2, que foi a temporada do Midas, eles já estão, cara, meio que testando e sempre colocando alguma coisinha ali relacionada à primeira pessoa dentro do jogo. E, finalmente, parece que vai sair do papel e vir para o Fortnite agora até o final de 2024. E é o que tudo indica, família, parece mesmo que a Epic Games quer deixar o próprio Fortnite parecendo ali um Call of Duty, cara. Afinal, já tem o modo sem construções, já tem equipações e armas, tudo na arma, fazer um monte de coisa, e agora o modo primeira pessoa, com certeza, cara, vai ficar parecendo um Call of Duty da vida. Isso, com certeza, é bem importante para o Fortnite. E só uma observação, rapaziada, o modo primeira pessoa vai sim chegar esse ano, só que vai estar disponível somente no criativo. No ano que vem, em 2025, pode ser que a gente receba ele no modo Battle Royale e exclusivamente com o modo só para o câmera em primeira pessoa. E como, família, eu estou citando para vocês que coisas que vão revolucionar o Fortnite, com certeza a gente tem uma bem importante, que é a adição de Fall Guys dentro do jogo. E você não entendeu errado, cara. No momento que você clicou nesse vídeo, a gente acaba de receber um teaser vazado, onde claramente mostra ali personagens de Fall Guys juntamente, cara, com o modo criativo. E ao que tudo indica, Fall Guys deve estar chegando ao jogo em maio desse ano, tá? E se você não sabe, cara, isso já era meio que esperado, afinal, que a gente teve o evento ao vivo do Eminem e alguns takes ali, aí a gente conseguia, cara, perceber um dos personagens de Fall Guys voando, indicando que eles estariam presentes dentro do jogo. Mas não se preocupem, cara, eles não chegaram no Battle Royale, afinal, é uma skin muito esquisita para eles colocarem na loja, pessoas comprarem e estarem jogando Battle Royale. Então, provavelmente, isso vai ficar no criativo ou até mesmo no modo LEGO. E, ah, como eu falei modo LEGO, cara, vocês não têm noção dessa atualização que vai revolucionar esse modo completamente, rapaziada. Afinal, a gente tá perto de receber a atualização 29.10, que é uma atualização extremamente massiva dentro do Fortnite, que em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre todas essas novidades. Mas, com certeza, rapaziada, essa inovação do modo LEGO que essa update vai trazer é a adição de veículos dentro do jogo, cara. Olha só que maluquice, mano. E sim, agora você vai poder pilotar e construir seus próprios veículos do jeito que você quiser dentro do modo LEGO do Fortnite. E, ao que tudo indica, juntamente com essa nova atualização, a gente vai estar recebendo rodas e volantes e até mesmo mais coisas, cara, relacionadas a veículos para o modo LEGO. Permitindo agora você criar seus próprios veículos e se locomover pelo mapa de maneira muito mais rápida e também muito mais fácil. Então, com certeza, rapaziada, só por um fato da game estar adicionando, cara, aí rodas e veículos dentro do jogo de uma parada que vai revolucionar o modo LEGO. Que, obviamente, tá um pouco chato por não ter tantas atualizações assim. E já, moleque, que eu citei aqui coisas que vão estar chegando nessa atualização em 29.10 com atualização massiva. Como as rodas de leque que eu acabei de falar pra você, a gente tem coisas do Midas chegando também, rapaziada. E calma lá que eu já vou chegar na parte do evento ao vivo que o Midas tá planejando para trazer pra dentro do jogo, tá? Pois, afinal, rapaziada, com essa update, uma das primeiras coisas do Midas que vão estar chegando para dentro do jogo, com certeza, é a sua metralhadora de tambor, família. E, dessa vez, é a sua metralhadora autêntica, a original que ele utiliza, a famosa metralhadora dourada dele. E, ao que tudo indica, rapaziada, vai ser uma das armas míticas mais apelonas do Battle Royale. Afinal, ela vai dar 23 de dano no corpo e 34 na cabeça, 30 balas no pente e vai recarregar em 2,5 segundos. E, óbvio, isso é uma metralhadora, cara. Todo tempo ela vai estar disparando bala e dando danos ao seu inimigo. Então, com certeza, só pelo fato da época que tá trazendo de volta a tomigando o Midas, isso já é muito importante, cara, pra história do Fortnite. E como eu falei, cara, a palavra Midas, clã, obviamente, vamos falar sobre o que eu tinha dito pra vocês no início do vídeo. Que é a respeito de um possível evento ao vivo que vai depender, cara, da ação que o Midas vai fazer dentro do jogo, tá? No caso, uma paradinha que ele vai fazer que vai desencadear um evento ao vivo em massa para todos nós jogadores. E, ao que tudo indica, moleque, isso deve ocorrer por conta de uma vingança que ele mesmo tá planejando trazer pra dentro do Fortnite. Pois, como a gente sabe, o Midas, ele tava preso no início dessa temporada lá na sala de Hades, que, no caso, é o deus do submundo, o deus dos mortos, rapaziada. Então, é como se o Midas fosse inimigo desses deuses aqui dentro do jogo. E, obviamente, ele conseguiu ali, mano, burlar esse sistema e fugir da cela que o Hades fez pra ele com a ajuda dos seus amigos. Sim, se você não sabe, o Midas, ele tem uns amigos, uns agentes ali, que tá atuando junto com ele nessa temporada 2 do capítulo 5. Que é o Meowth, com a Trinitina, o Brutus e vários outros personagens da temporada 2, do capítulo 2 do Fortnite, vieram para esse capítulo 5, porque o Midas tá nele. E, obviamente, ajudou, rapaziada, o Midas a sair dessa prisão aí que os deuses haviam colocado ele. E, ao que tudo indica, mano, o Midas estaria procurando vingança a partir disso aí, pra justamente conseguir se vingar dos deuses, pois colocaram ele dentro de uma cela. E ele precisou, cara, de muita coisa pra conseguir sair dali. E é nessa história aí, rapaziada, que entra a teoria do evento ao vivo. Afinal, como o Midas, cara, ele foi castigado por todos os deuses, a gente tem o possível evento ao vivo, que seria a vingança do Midas. E tudo isso, cara, deve acontecer porque essa temporada do Fortnite é uma temporada chamada Temporada Sim. Em toda a história do jogo, a gente tinha Temporada Sim e Temporada Não. Mas como assim, Bluckett? O que você tá falando, cara? Temporada Sim e Temporada Não? As Temporadas Não são temporadas que não possuem evento ao vivo. E as Temporadas Sim são temporadas que possuem evento ao vivo. E como a gente, cara, não teve evento ao vivo na temporada 1 do capítulo 5, tudo indica que nessa nova temporada 2 a gente pode estar sim, rapaziada, recebendo um novo evento ao vivo. E se trata de um evento ao vivo vingativo do Midas nessa temporada, onde ele estaria, cara, procurando matar todos os deuses de alguma forma e se vingar. E, obviamente, tentar reestabelecer, rapaziada, o controle total da ilha do Fortnite, como ele havia feito, cara, lá em 2020 na sua temporada 2. E, obviamente, ele pode fazer isso de várias formas. Fazendo um novo dispositivo, ele pode chamar os seus amigos, mexer no loop, mexer nos universos do Fortnite, não sabemos, rapaziada. Mas sim, o Bindo está muito vingativo nessa nova temporada e alguma coisa ele está planejando pra estar fazendo esse evento ao vivo pra nós. E, obviamente, vai ter total envolvimento com a nova temporada do capítulo 5, que é a temporada 3. Que, se você não sabe, já até mesmo vazou, cara, qual vai ser o tema? E vai ser aí Apocalipse. Sim, a gente acabou de receber um vazamento mostrando esse novo tema da próxima temporada, que, com certeza, rapaziada, vai ser uma das melhores temporadas do jogo. Pois tudo indica que, a partir desse evento ao vivo do final dessa season, o Fortnite caminhará, cara, para caminhos melhores. Obviamente, a temporada 3 nos aguarda. E, tecnicamente, rapaziada, esse aí é o vídeo de hoje. Obviamente, eu mostrei pra vocês aqui algumas teorias e coisas que estão muito hypadas do Midas lá na Gringa. Eu juntei tudo em um compilado e trouxe pra vocês aqui, obviamente, em um melhor vídeo possível pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça do seu like, se inscrever no canal. E também, rapaziada, utilize o code BLUCKERU na loja pra fortalecer o meu trampo aqui daquele jeito, fechou? E é isso, gurizada. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto